Para comemorar os dois anos de vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, diversas entidades mineiras realizam uma série de eventos ao longo dessa semana, com o objetivo de promover a conscientização e a troca de conhecimentos sobre o tema. A Semana Integrada de Proteção de Dados Pessoais discute temas como a privacidade e a proteção de dados e a segurança e governança de formações pessoais. A cada dia, um órgão cedia o evento. Nesta quinta-feira, 18 de agosto, o auditório do Tribunal de Contas recebeu especialistas que debateram sobre cibersegurança, gerenciamento de riscos e os desafios encarados por cada entidade para implementar a LGPD. A mesa de abertura do evento contou com a presença do conselheiro do TCMG, José Alves Viana, da defessora pública-geral do Estado, Raquel Dias, do desembargador Alexandre Carvalho, do Tribunal de Justiça Mineiro e da diretora de Tecnologia da Informação do TCMG, Cristiana Andrade. As instituições estão de parabéns. Ontem foi assinado no Tribunal de Justiça uma parceria do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça Militar, do Governo do Estado, da Assembleia, da Defensoria Pública e do Ministério Público. Estão todos unidos em busca de dar segurança ao Estado e ao cidadão. Esses órgãos precisam estar conectados, harmonicamente juntos, para que o projeto de proteção de dados pessoais seja o mesmo projeto, um projeto que tenha critérios similares, semelhantes, iguais para todo o Estado de Minas Gerais. E esse intercâmbio de informações entre as instituições públicas é um grande passo rumo à proteção dos dados e à observância da Lei Geral de Proteção de Dados. O conselheiro Durval Ângelo também participou do evento. Para nós, essa busca de compreensão da nova Lei Geral de Proteção de Dados, em conjunto, é fundamental. Eu acho que os órgãos públicos de Minas e estaduais, que representam com toda certeza as 16.010 instituições públicas que são juridicionadas aqui do Tribunal de Contas, é algo, um passo significativo para uma compreensão melhor de uma lei, que é muito recente e que tem dado muitas interpretações, muito debate. A encarregada pelo tratamento de dados pessoais no Tribunal de Contas, Luiz Amâncio, mediou os debates sobre os desafios da implementação da LGPD. É justamente demonstrar as dificuldades práticas da implementação da LGPD, tal como como é feita a conscientização das pessoas nos órgãos, como é feito o mapeamento, a gestão de risco. Essa troca de experiências é fundamental para que a gente consiga fazer a adequação da LGPD aqui no Tribunal. O especialista em cibersegurança, Adriano Parrella, palestrou sobre o tema. Um dos vetores que é mais fraco, digamos assim, na cibersegurança é o vetor humano. Então, assim, você é suscetível a uma sequência de exposições a coisas falsificadas, uma tela falsificada, um acesso não autorizado e você acaba caindo. Ela sabe o seu momento de vida, o que você está passando e usa daquilo para te ludibriar, a clicar no link malicioso e aí você, por exemplo, não tem duplo fator de autenticação no e-mail, não tem duplo fator de autenticação no WhatsApp, ela vai acabar comprometendo suas contas e vai aplicar golpes. Acho que é muito importante isso que está acontecendo aqui no TCE, que é trazer essa visão do que está acontecendo de golpes no mundo e levar isso para casa também. O evento, realizado pelo TJMG, Assembleia Legislativa, Ordem dos Advogados do Brasil, Defessoria Pública e Universidade FUMEC, se encerra nesta sexta-feira, 19 de agosto, desta vez na sede da Defessoria e também terá transmissão pelo canal do órgão no YouTube. Obrigado. 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 Obrigado.